É um texto longo, longo que eu digo comparado com os trechos que a gente examina do Novo Testamento. Que os trechos do Novo Testamento quase sempre são mais curtos, Kardec recorta de maneira curta, mas aqui é um discurso de um tema, que é um discurso realmente um pouco mais prolongado e que Kardec coloca aqui na íntegra. Esse texto está em outros evangelhos, mas particularmente o texto de Mateus e de Lucas parecem muito semelhantes. Se você pegar o texto específico de Lucas a esse respeito, se assemelha muito. O de Mateus tem algumas coisas a mais que, obviamente, Kardec colocou. Eu não estou lembrado aqui, não estou de memória, mas eu tenho a impressão que o texto de Lucas justamente não tem a alusão aos pássaros do céu. E é, inclusive, o título desse tópico aqui. Então, talvez foi por essa razão, entre outras, que Kardec preferiu o texto de Mateus. O texto de Mateus, portanto, faz essa alusão aos pássaros do céu, como também outras... Me parece o texto de Mateus que é mais detalhado. Só para contextualizar, esse texto está no Sermão da Montanha, portanto é mais um trecho do Sermão da Montanha. Veja como o Sermão da Montanha é um texto rico, como praticamente Kardec se apropriou do Sermão da Montanha para extrair dele a moral que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mais de 90% dos textos, em cima dos quais Kardec fez comentário e teceu considerações, foi do Sermão da Montanha. Se você pegar só os 28 capítulos aí do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que a grande maioria está presente no Sermão da Montanha. Aliás, o Sermão da Montanha é esse que foi tão desconsiderado e até ignorado pela teologia ao longo dos tempos. Porque os teólogos, já falei isso aqui, se detiveram no Sermão do Monte, examinaram, reconheceram sua beleza, mas a grande maioria deles considerou que o Sermão da Montanha era uma espécie de conselhos poéticos e que tinham uma moral ao pé da letra impossível de praticar. Tanto é que teólogos chegaram a dizer que o Sermão da Montanha é uma utopia, portanto, de alguma forma, afirmando que Jesus falou alguma coisa que era impossível de se viver, o que parece ser incongruente, ou não parece ser racional, acreditar que Jesus falou algo que era utópico, ou recomendou algo que era impossível de se vivenciar. De fato, a moral do Sermão da Montanha até surpreende, até amedronta alguns, porque se trata daquela doutrina do Cristo condensada, como a gente falou, sucintamente condensada, é como se Jesus colocasse naquele discurso do Sermão da Montanha aquilo de essencial que ele vai explicar nas parábolas, que ele vai explicar de maneira pari-passo e de maneira detalhada ao longo dos seus discursos, mas no Sermão da Montanha ele condensa muita coisa, ele resume muita coisa. E por isso, quando a gente pega o Sermão da Montanha, a gente tem cada frase é um universo à parte. Cada frase é um... dá pra gente fazer aqui um seminário, e não se esgota. Por quê? Porque cada frase do Sermão da Montanha é um eixo maior da doutrina do Cristo, e poderíamos dizer, é um reflexo, é um reflexo da lei divina. É um Espírito puro, portanto, traduzindo para nós a lei divina, através das palavras que ele tinha na época com vocabulário pobre. Como é que ele traduzia? Através daquele vocabulário. E essas frases, portanto, são aspectos maiores da lei. Não é à toa que cada capítulo do Evangelho é uma frase. Pra dissecar isso com comentários de Kardec, instruções dos Espíritos, os Espíritos vêm e escrevem, outros trechos que fazem semelhança no Novo Testamento. É isso que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo que hoje os teólogos fazem, que é, você pega a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que é uma das melhores Bíblias, por mim, considerada, e outras Bíblias, como a Bíblia do Peregrino, etc., você pega esses textos e você compara-os, você os examina, você vê que os teólogos o tempo todo citam um texto e dizem assim, texto semelhante está em tal texto, está no Velho Testamento, faz conexões com outros textos. Kardec foi pioneiro nisso, porque Kardec fez isso no século XIX, através do Novo Testamento mesmo. Então, isso se destaca aqui, se destaca de maneira contundente. Uma outra coisa que eu gostaria aqui de enfatizar é o seguinte. Bom, nós estamos, na época de Jesus, em um discurso que ele fez numa sociedade que é da Antiga Palestina, uma sociedade que tem uma cultura muito diferente da nossa, e vale destacar, uma sociedade que era nômade, que peregrinava para lá e para cá. Não se pode negar que entre aqueles que escutavam Jesus falar estavam os apóstolos, os seus discípulos. Então, ele falava aos seus discípulos que mais tarde iriam pregar o Evangelho, tanto é que mais tarde ele fala sobre sacudir o pó das sandálias, não se preocupar com tanta bagagem. Por quê? Porque era uma sociedade nômade. Havia a cultura do estrangeiro receber o visitante que estava chegando. Havia essa tradição. Por quê? Porque caminhava no deserto, porque ficava com sede, porque não tinha como acumular comida, não tinha geladeira na época. Então, era mais difícil as provisões. E, para que eles pudessem pregar o Evangelho de maneira mais livre, mais autônoma, não ficar carregando tanto peso. Então, tem isso. Mas é claro que Jesus não estava falando apenas para um contexto da época. Ele se aproveitava dali para falar algo mais, algo maior que diz respeito ao Espírito. O Espírito, de alguma forma, é um nômade. O Espírito é um peregrino no deserto da reencarnação. E ele precisa saber o que é que ele acumula. E aqui já vai um segredo. O que é que ele acumula ao longo da sua jornada? O que é que ele está acumulando na sua jornada? Essa passagem não tem nada a ver com ter posses ou não ter. O termo é acumular. E a expressão que está na origem tem a ver com juntar ou com se fixar. Então, não tem a ver com ter ou não ter. Por isso, todo esse texto não está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamô. Porque senão, oh, está falando de apego das posses materiais? Está, está falando de apego. Mas não no enfoque de reunir coisas materiais ou de deter objetos do apego à matéria, como está colocado lá no apego às riquezas materiais no capítulo 16. E também não é apenas um abordagem. Esse capítulo é um capítulo muito sutil, porque toca em outros capítulos, mas tem um tema próprio aqui. Tem um universo próprio aqui. Porque também não está falando nesse capítulo aqui sobre fé. Porque o capítulo 19 falou sobre fé. Fé que transporta as montanhas. Aqui está falando de outra coisa. Embora envolva fé, confiança na providência e assim por diante. Kardec, mais tarde, vai, no texto que a gente vai ler na próxima semana, vai falar sobre a ideia, segundo a qual não é o Jesus não estava recomendando ser imprudente ou imprevidente. Isso daqui eu não vou nem passear por isso aqui, porque a gente vai discutir na próxima semana. Sociedade nômade, pessoas nômades que estavam acostumadas a andar. Jesus, portanto, utiliza uma imagem conhecida da época para falar sobre acumular tesouros, etc., carregar coisas e assim por diante. Uma das coisas é o seguinte, alguns tradutores da Bíblia preferem a palavra observai e não olhai. Porque a expressão abdu e abit em hebraico, aramaico, abdu também, remete a, tanto é que na tradução, eu não me lembro agora se é da Bíblia de Jerusalém, você que tem, Patrícia, onde na diarô do Dutra Dias tem assim uma nota dizendo assim, ele traduz como olhai, olhai os pássaros, só que tem uma nota dizendo assim, significa olhar fixamente, se fixar, se deter fixamente com o olhar. observar. Alguns tradutores preferem a palavra observai. Observai. Por quê? Porque observai vai além de olhar. Observai é aquilo no sentido de refletir sobre. Olha que coisa. Essa passagem é poética do começo ao fim. Quem gosta de poesia, aqui é um prato cheio. E o texto de Lucas é muito parecido, o que significa dizer que possivelmente Jesus falou com essas palavras mesmo. com toda a limitação da tradução, né? Grego, aramaico, latim e as línguas neolatinas, né? Mas com toda a imperfeição é provável que o texto é muito parecido de Lucas e de Mateus. Então, veja que é poesia, até no nosso... Imagine como deve ter sido poesia no idioma original. Tem um estudioso que diz que até... Como é que ele... Eles estão examinando o tom e dá para o texto, com a quantidade de algumas consoantes, né? E o espaçamento dos textos, dá para ver se Jesus falou em um tom binário, terciário, quaternário, que significava poesia, melodia, quase como se, quase como se ele estivesse decantando ou cantando. Se a gente pega no português, que já é tradução da tradução da tradução, já fica bonito. Pega um texto desse, imagine como deve ter sido dito. Então, quando você lê Edivaldo Franco, Amélia Rodrigues Espírito, falar que ele subiu e o discurso dele substituir uma orquestra sinfônica, Amélia Rodrigues não está só embelezando o texto dela. Não está só embelezando o texto dela. Porque o idioma oriental, inclusive, era assim, né? Oral, cantante, a depender da entonação de voz, queria dizer alguma coisa. Observai, observai os pássaros do céu, vai além do olhar. Observai é se deter, se fixar, refletir. Ou seja, reflete sobre. Aqui, e nos outros parágrafos a gente confirma, Jesus está convidando as pessoas a refletirem na natureza. A respeito da natureza. Olhar a natureza para extrair lições morais da natureza. Aí, quando você pega Allan Kardec e dizia assim, as leis de Deus, ou melhor, a lei divina ou natural, se manifesta, ora nas leis materiais e ora nas leis morais. Mas o princípio é um só, é uma lei só. A gente divide para entender. Aquilo que é da alçada da matéria, que é desrespeito ao corpo e da investigação da ciência material. E aquilo que é da alçada da alma, que é desrespeito à religião, o espiritismo de uma forma particular, e que regula a vida do espírito, do psíquico. Mas ambas as leis é uma coisa só. Daí Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer, né? Que a mesma força que atrai e repele os átomos, que faz girar e se manifestar os astros, é a mesma que faz as criaturas se manifestarem em forma de afeto, ou se repelirem em forma de ódio. As leis do universo giram no mundo moral e no mundo material de uma forma só. Funciona de uma forma só. Então, olhar para a natureza é olhar as leis materiais, mas é também tirar a dimensão moral que a gente carrega na consciência. Essas leis que estão fora estão também dentro. E aqui no discurso de Jesus há também... Imagina o Espírito puro, o Espírito crístico, ensinando aquele povo como é que Deus se manifestava. A gente não entende a divindade. Tudo que a gente fala sobre divindade é sempre arriscado. Porque é sempre passível de a gente colocar os nossos preconceitos e as nossas limitações. A gente limita o absoluto. Não é assim que a gente faz? Afinal, definir é dar uma linguagem, é dar um nome, é conceituar. É delimitar. Toda vez que a gente define algo, a gente delimita. Agora, imagina a gente definir a divindade, a gente delimita o absoluto. Sendo que a divindade é uma inteligência causal. Ou seja, a nossa inteligência é uma inteligência que é efeito da inteligência causal. A inteligência humana é efeito da própria inteligência divina. Então, Deus abarca todas as inteligências e ao mesmo tempo está acima delas. Então, tudo aquilo que a gente pensa sobre Deus, pensa porque Ele permite que a gente pense. Tudo aquilo que a gente sabe sobre Deus é porque Ele revela para nós. Aquilo que a gente descobre de Deus é revelado por Ele mesmo. Ora, então, observai, olha a natureza, que você vai conseguir tirar exemplos da natureza que dizem respeito a você na sua vida privada, na sua vida pessoal. Porque a natureza, o tempo todo, dá dando demonstração de sequência, de rumo, de propósito, de ciclos, de evolução, que é um convite para a gente também se espelhar. Já que não há separação. Nós também somos parte da natureza. Há um encadeamento. Nós herdamos a natureza inanimada em nós. Olhar para a natureza é olhar um pouco para como nós funcionamos inconscientemente. Humberto Roden tem um texto belíssimo que ele vai dizer isso, né? Que há uma natureza consciente e há uma outra inconsciente. E há o tempo todo conflitos, no bom sentido, uma dialética nisso. Não é isso que acontece no nosso mundo interior? Enquanto estamos aqui, tem batimento cardíaco, tem circulação sanguínea. Só na esfera física tem um monte de coisa acontecendo. Na esfera emocional também, na esfera psíquica. A natureza dá exemplos disso. Aquilo que está em evidência, para me utilizar de uma linguagem freudiana, conteúdo manifesto e conteúdo latente. Aquilo que está latente, que está implícito e aquilo que se manifesta. E isso tem uma alternância. Tem uns ciclos. E acontece isso também na vida da alma. Então, Jesus está dizendo assim, ó. Como eu não posso falar de Allan Kardec agora para vocês? Leis morais. Leis que estão na matéria, na vida material. O átomo que repele e se aproxima. Rotação e translação dos mundos. Faz dizer do campo energético de vibração, que também vibra na própria criatura. Como eu não posso dizer essas coisas complicadas, eu convido vocês a olhar a natureza. À medida que vocês reflitam e amadureçam a percepção da natureza, mais você amadurece sobre si mesmos. Porque à medida que eu apuro o meu olhar sobre o cosmo, eu estou apurando o meu olhar sobre a minha própria natureza. E vice-versa. À medida que eu mergulho no meu mundo interior, eu detecto o meu mundo interior fora. É essa a ideia. Então, nós temos, portanto, um convite aqui profundo. Um convite aqui profundo e bonito, né? Belíssimo esse ensinamento, né? Mas eu queria chamar a atenção no seguinte. Ó, um dos ensinamentos principais é o seguinte. Não é o apego, conforme a gente falou aqui, que já foi estudado. Não é se apegar ou desapegar. Embora tenha uma lição de apego. Mas o não acumuleis aqui, e a gente vê para as outras, não vos preocupeis, não vos inquieteis. E a depender das traduções, isso muda. Mas a lição aqui não é do se apegar ou não, do ter ou não ter. Mas é se inquietar pela posse. É a inquietação pela posse. Aqui, esse texto, por isso que Kardec colocou, nesse capítulo, fala muito mais sobre conteúdos íntimos, como é que eu me sinto diante de algumas coisas. Você tem fé? Capítulo 19. Mas como é que você se sente diante do Altíssimo? É esse texto que está falando sobre isso. Porque a fé no sentido de confiança, confiança em si mesmo, confiança no alto, já foi desenvolvida no capítulo 19. Aqui é, bom, você tem confiança, você tem fé, mas quando você exercita isso, como é que você se sente diante disso? Lembra do primeiro texto que a gente, primeiro, trecho que a gente examinou desse capítulo? Busque e achareis. E agora a gente está vendo a outra parte. Tem o busque e achareis, mas tem outra coisa que não é sua. Esse texto é sobre essa outra coisa, que não é nossa. O busque e achareis é da criatura para o Criador. E esse texto, olhar e os pássaros, é o que é que vem de lá. Esse texto fala sobre isso. aflição sobre pós, aflição a respeito das pós, acumulei tesouros espirituais, o texto diz, então, eu tenho os bens materiais, não importa se você tem ou se você não tem, mas o que importa é, você consegue convertê-los à medida que você os tem, ou você deixa de ter, ou você perde, você consegue converter o uso deles em bens espirituais? Você consegue fazer esse câmbio financeiro? Você consegue acumular aquilo que você verdadeiramente vai levar? Os bens espirituais? Essa é a primeira questão. Uma outra questão, do que vai beber, do que vai comer, etc. A gente estava dizendo para a gente ser irresponsável, para a gente não ter previdência ou prudência, está falando sobre o se inquietar por isso, o se atormentar por isso, que, aliás, é o tormento basal, da sobrevivência. Hierarquia das necessidades de Maslow, pirâmide, básico, sobrevivência. E a partir do momento que você consegue isso, você busca outra... Maslow dizia que o ser humano primeiro atende a sua necessidade básica, comida, bebida, ou seja, sede e fome, sono, procriação, aí depois passa para um segundo patamar, segurança, que, aliás, é o próximo parágrafo, segurança pessoal, vestimenta, o que é que vai vestir, e assim por diante, a casa, etc. Depois, um outro patamar, necessidade de estima, necessidade de realização, e no topo, porque Maslow, embora seja um dos pais da psicologia humanista, também falou sobre a transcendência do ser humano no final da vida. E aí, no topo, há a necessidade da transcendência para o psicólogo Abraham Maslow, você só consegue níveis mais altos depois que atende os níveis basais. Mas, a rigor, não é bem assim. Não é bem assim. Quando a gente vê, por exemplo, homens e mulheres notáveis, que já conseguiram se espiritualizar, eles até transcendem os fenômenos imediatos. Quando Gandhi passa a greve de fome, ele está transcendendo e aparentemente ignorando o problema basal que é da sobrevivência. Ele deveria largar a sua preocupação religiosa para procurar sobreviver primeiro. Na teoria de Maslow. Na prática, não é bem assim. Genericamente, é assim. Maslow examinou em termos... Se a gente for pegar a teoria de Maslow, serve para o nível de consciência geral. Nosso. Mediano. Mas, o dia que você olhar os pássaros do céu, e o símbolo é bonito, o pássaro voa. Se ele acumular muita coisa, ele não sai do chão. É um símbolo bonito de transcendência, de superação de si mesmo. Então, olhar os pássaros do céu. Ora, quantas pessoas... A gente não precisa ir muito longe. Quantas mães dão a própria vida pelo filho? Isso é uma... Porque está tentando contra a própria sobrevivência para algo maior. Tudo bem, tem o instinto de procriação, o instinto de proteção. Mas ali é uma sublimação também do instinto de conservação da própria vida. Ora, então a gente está vendo esse sentido, esse sentido. O Roden tem um texto que ele vai dizer o seguinte. O homem mundano vive em conflito com a natureza. E é por isso que vive preocupado com o que vai ter para comer ou para vestir-se. No momento que ele se espiritualizar, ele vai estar tão harmônico que as coisas chegam. Como a gente ainda é mais homem material, material no sentido de ego, egoico, a gente vive desesperado. Quem não se atormenta? Quem não tem um boleto amanhã para pagar só tem 90% do valor? Oremos, viu? Então, ora, mas é essa preocupação. Porque a gente ainda está em desarmonia com a natureza. Olhar a natureza é entrar em conexão. Harmoniza-te com a natureza. A tua natureza divina. A natureza divina que está dentro e que também está fora ao mesmo tempo. E aqui a gente tem um conceito importante que é o seguinte. Jesus o tempo todo fala o pai, o pai que faz, o pai que observa. Ele toca numa questão interessante. Quando ele fala da vestimenta, ele fala de Salomão que vestiu com sua glória, mas coloca os lírios do campo, que negócio bonito, que poema bonito, os lírios do campo como mais bem vestidos do que o próprio rei Salomão em toda a sua glória. Aqui há uma alusão sutilmente para uma coisa que é o seguinte. Lírio se veste, não é Daniel Lírio não, mas Lírio na natureza se veste para ser visto. As flores desabrocham para serem elogiadas? Pouco importa se a gente elogia ou não, ela continua. Mas Salomão, aqui é uma alusão sutil sobre essa ideia, uma ideia quase arraigada em nós em dias de redes sociais, de visibilidade e de selfie, que é a ideia de ser visto. Que está na raiz da palavra vanitas, que é vanitas de verde, vaidade. Essa é a ideia. ver ou ser visto ou não ser visto e querer ser visto. Não apenas notar, mas também querer ser notado. Então, o símbolo do vestuário ali era uma alusão de Jesus. É a alusão seguinte, não te preocupes com o exterior, porque o que precisa ser vestido vai ser vestido. Ora, a gente se atormenta muito mais por vaidade do que por necessidade. A gente sofre muito mais por ego do que por justificação. Essa é a ideia do texto. A ideia do texto é a seguinte, não te preocupes com o que vão pensar, porque a gente... Ora, se eu deixo de vestir algo porque eu não vou ser elogiado e a gente quase sempre se veste para os outros, ora bem, o meu movimento é frágil. Não necessariamente estou pleno comigo mesmo, como fazem os lírios do campo. Então, os lírios do campo nesse sentido são mais fortes do que o próprio Salomão, porque bastava alguém dizer alguma coisa do rei que era decapitado. Então, era frágil. Não podia ninguém falar nada. Era sensível demais. Olha quanta coisa a gente está tirando, inclusive de psicologia, de um texto poético bonito. Mas aqui há um último arremate meu, porque eu podia falar aqui até meia-noite, mas aí tem gente que vai ficar com fome, vai querer se vestir de outra coisa, de camisola para dormir, assim. Eu preciso falar o seguinte, que nesse texto bonito, Jesus fala o tempo todo da ação da providência sobre os seres, sobre as coisas, sobre os seres humanos, sobre nós. E há um momento que Jesus alude que o Pai o tempo todo está velando pelos filhos. E ele faz uma alusão sobre a criação de uma forma geral, diferenciando a criação, a criação, no que diz respeito aos seres irracionais, e ao homem, que é o maior investimento da divindade. quando Jesus fala, o sábado é que foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado, ele estava tocando numa regra da Torá, que era considerada divina. Se a gente fosse atualizar para a atualidade, a gente diria o seguinte, até as leis divinas foram feitas para o homem, e não o contrário. Não é o homem que foi feito para as leis divinas, porque senão você já imaginou Deus fazer leis e não ter ninguém. Qual é o sentido de ter leis se não há criação, não há criatura? Então, até a lei divina foi feita para o homem. Daí, os espíritos dizem a Kardec, que o espírito humano é o maior investimento da divindade. É aquele que pode conhecer e conceber a divindade, é aquele que raciocina, que sabe, e é aquele que se aproxima dela, diferentemente dos outros seres, especialmente os animais, para quem? O homem é que é Deus para os animais. Ora bem, olha que coisa interessante. Então, a providência divina penetra tudo. Einstein, naquela obra, uma obra bem simples de ser lida, para leigos mesmo, escrita por ele, chamado Como Eu Vejo o Mundo, tem um trecho que ele vai dizer o seguinte, que chegava à conclusão que parece haver uma inteligência que penetra o universo, preenche o universo, e ao mesmo tempo está fora dele. E ele diz, é essa a ideia que eu faço de Deus. Uma ideia de divindade que se assemelhava em alguns aspectos ao pensamento de Spinoza, o filósofo holandês. Ora, essa ideia é interessante, porque assim, é uma ideia que me parece que coaduna com o texto. Deus está em tudo, mas não no sentido panteísta da palavra. Deus impregna tudo, mas ao mesmo tempo está fora de tudo. Ao mesmo tempo que Deus permeia tudo, ele está além dele, está além do universo. Ora, ou seja, Deus preenche todo o universo ou os universos e ao mesmo tempo transcende ele. É a ideia que o pastorino diz, é imanente e ao mesmo tempo é transcendente. Está dentro e está fora. Eu vou usar uma metáfora que é grosseira, mas é a única metáfora que me aproxima um pouco dessa compreensão. Você é um espírito mergulhado no corpo. O espírito que você é mergulha no corpo em todas as células. Portanto, você tem conexão com todas as células do seu corpo, mesmo que não queira. Ou mesmo que essa conexão seja inconsciente, você não se dê conta. De maneira geral, você dá conta. Tem uma dor no pé e você sente uma dor no pé. Na região. Porque você está conectado com todas as células. Você não é cada uma das células. Você está em todas as células. Você observa ou se conecta a todas. É grosseira porque tem coisas que acontecem em nosso corpo que a gente não está dando conta. Às vezes a gente se dá conta só depois. Há determinadas patologias que a gente faz o exame e detecta. Mas abstraindo isso de maneira geral ou poderíamos dizer em sentido profundo mesmo isso a gente sabe quando a célula não vai bem. Sabe psiquicamente inconscientemente. O doutor Descio Andoli oncologista eu vi uma palestra dele que ele comentou isso. Ele comentou que as pessoas perguntam a ele como é que ele como médico espírita diz ao paciente que o paciente vai falecer. oncologista ele é endocrinologista mas tem especialidade na área de onco então trata de pacientes que tem demandas oncológicas nessa área endocrina. E perguntaram a ele sobre isso ele fala mais de uma vez nas palestras dele e ele costuma dizer eu não preciso dizer que o paciente vai falecer ele sabe mesmo que ele saiba que não sabe ele sabe no fundo no fundo ele sabe então é isso pegando essa essa metáfora grosseira é como se o universo fosse um corpo e Deus fosse o espírito desse corpo é isso que Jesus está querendo dizer que do lírio aos pássaros Deus preenche tudo e ao mesmo tempo está fora dele mas o que é mais bonito nessa história é o seguinte se Deus está dentro da própria criação está dentro de você sabe como é que ele vê as coisas e organiza as coisas por você através de você ele está olhando da mesma forma que ele olha os lírios através dos lírios pelos lírios ora isso é algo interessante porque se ele está conectado e ele está vendo as coisas por intermédio das próprias coisas das próprias situações a ideia aqui é porque a gente não marcha de conformidade com aquilo que ele está colaborando e que está trabalhando por dentro de nós através de nós por nosso lado por todos nós porque se atormentar essa é a ideia porque se inquietar é claro que a gente está falando aqui em linhas aqui de conquista evolutiva é claro que no nosso nível humano a gente tem uma contrariedade a gente tem um desafio a gente se aflige com o diagnóstico médico a gente tem um tormento é natural que a gente sinta que a gente se abata que a gente auxilia emocionalmente que a gente se afete aqui na verdade é uma orientação para a gente buscar para a gente para a gente caminhar para para a gente caminhar para para não se atormentar se abater sem se desesperar essa é a ideia o que é que eu quero resumir com tudo isso eu quero dizer o seguinte que a gente não examinou o buscar e achareis busca e achareis bate e abre-se e vosar essa é a parte que a gente comentou a nossa parte essa parte aqui do olhar e os pássaros do céu é como se Jesus estivesse dizendo deixa Deus fazer a parte dele deixa a providência divina colaborar com você é necessário enxergar os sinais da providência divina que o tempo todo se manifesta através dos acontecimentos das coisas às vezes a gente recebe um conselho importantíssimo de uma pessoa que a gente não esperava a gente não dava nada e por aquela pessoa a divindade falou às vezes é um conselho às vezes é uma mensagem uma orientação e às vezes a gente não aceita o conselho de Deus só porque veio por aquela boca principalmente umas boquinhas aí que a gente não gosta aí que a gente tosse o nariz mesmo então isso é um ensinamento que a providência divina está o tempo todo trabalhando em favor de todos nós só que por meio que a gente tem que perceber porque é pelas circunstâncias sutilmente para que a gente faça a nossa parte também a nossa parte é acolher também a colaboração divina como é difícil isso entra na cidade Saulo e lá te será dito o que tu deves fazer Jesus não disse ó vai ser assim vou te dar o roteiro aqui bota aí no aplicativo de notas para depois você ir ticando e no final lá embaixo decapitar a sua cabeça não lá te será dito ou eu te direi te direi como através das situações ananias vai as situações vão acontecendo e aí a tarefa dele e à medida que ele dava a vida ia dando de volta ia devolvendo para ele essa é a ideia e assim a gente pode exemplificar com outros então mais ou menos isso vamos socializar a palavra dúvidas comentários esse é um aspecto não é o aspecto completo mas é ela está perguntando o fluido cósmico preenchendo o universo se não é a presença de Deus é Deus preenche o universo através do fluido cósmico também através desse fluido cósmico a gente pode utilizar da matéria porque o fluido cósmico é a matéria prima de todas as matérias é a matéria primitiva elementar primitiva como diz Kardec então é a matéria básica que gera todo tipo de matéria daí os espíritos muito excelsos aqueles que colaboram com a atividade utilizam essa matéria primitiva para fazer desde os gases mais sutis aos planetas que saem de uma mesma matéria desse fluido cósmico eu estou falando nisso mas assim o fluido cósmico a gente não pode provar cientificamente ainda não é nenhum elemento da tabela periódica de técnica genética de Dmitry Mendeleev é um elemento material que nós não temos ainda condição de mensurar do ponto de vista da nossa ciência mas é uma matéria que mergulha o universo inteiro estamos mergulhados nesse fluido cósmico Kardec faz uma metáfora dos peixes mergulhados no oceano a gente está a mergulhar no oceano do fluido cósmico em Deus estamos em Deus nos movemos como lá está no texto bíblico então é mas o fluido cósmico é Deus se manifestando mas não é apenas isso porque o fluido cósmico é matéria não é o próprio criador especificamente mas é uma manifestação do criador André Luiz costuma raciocinar que o fluido cósmico é o pensamento divino é a matéria mental de Deus se espraiando no universo então sim sem dúvida nenhuma nos dois textos tanto de Matheus quanto de Lucas a Bíblia de Salém coloca com abandonar-se a providência e aí é interessante porque é como se ele fizesse se você acredita na magnanimidade de Deus pensa no controle você tem controle sobre os vírus do campo sobre os processos naturais se você não tem controle nem sobre a sua estatura né você vai crescer mais ou menos como é que você se inquieta querendo ter o controle sobre tudo e uma outra coisa que eu achei interessante também é que se a gente pensar na nossa herança divina a gente não precisa se inquietar pelo que há de vir porque se nós somos filhos e não servos é tudo nosso Deus não nos desamparia não nos desampararia né e se nós somos filhos aí também justifica-se essa nossa conexão com a natureza porque a criação também é uma forma de Deus dar os recursos para que a gente possa crescer e progredir em torno de mundo em harmonia quando você falou da lei divina na lei divina tem isso que Deus se expressa pela harmonia como tudo se compõe como tudo está conquistado a maior proporção que ele existe sua fala me fez pensar o seguinte que é um raciocínio que eu não desenvolvi eu pensei acabei não desenvolvendo se Deus está em tudo penetra tudo e se expressa por meio de nós vê com os nossos próprios olhos Deus está vendo as coisas através dos nossos próprios olhos está ele está dentro de mim ele está olhando as coisas do meu ponto de vista também assim como está olhando os lírios através dos lírios significa dizer que em Deus há uma uma experiência de um de uma agora constante de uma percepção constante de agora portanto uma sensação de eternidade que nós criaturas dividimos em ontem agora e amanhã se eu me conectar com essa experiência divina se eu começar a desenvolver esses potenciais a ponto de sentir essa conexão com a dimensão divina de que Deus está presente o tempo todo acabou o amanhã e o ontem então eu não me preocupo mais com o dia de amanhã porque eu já tenho uma sensação de um eterno agora eu vivo um eterno presente que é essa experiência de Deus Kardec tem até no início de Agênesis antes do prefácio de Agênesis Kardec tem uma frase que diz assim passado, presente e futuro para Deus é um eterno presente algo mais ou menos nesse sentido uma coisa interessante nessa passagem é em relação a uma parte psicológica que que a gente hoje a gente acaba vendo muito na sociedade que é a questão da ansiedade eu acho muito interessante quando ele fala não você quem tem exposto pelo dia de amanhã mas até cada dia eu tenho mal ele traz essa alusão de que sim você deve trabalhar com o exame do trabalho que é uma das leis morais e que você tem que trabalhar sim para você ter o seu sustento para você se firmar e para você se criar para você melhorar cada dia mas não se preocupe com o amanhã trabalhe pensando no presente para que você possa se melhorar ali naquela situação e não se inquietar não trazer essa ansiedade que em excesso como a gente sabe é ruim e a gente acaba transformando tudo aquilo que você deveria trabalhar para você pensar para você melhorar para você evoluir numa questão financeira uma questão material e a gente acaba esquecendo do que é necessário realmente então a gente cada vez mais na sociedade de hoje a gente se preocupa muito e a sociedade vem muito forte vem muito encarregada a esses valores que a gente acaba se esquecendo esses valores morais de leis que nos trazem no livro dos espíritos então eu achei interessante essa alusão que ele traz no texto para você observar que aqueles seres eles trabalham para o seu dia para a sua vivência diária eles não são preocupados com o que vai acontecer daqui a três quatro a cinco dias como você disse não sempre é evidente lógico que hoje como temos na sociedade lógico que vamos pensar que temos que ter comida para os próximos dias sim mas entender que a preocupação demasiada com isso é você desqualificar a providência divina é você não entender que Deus está ali para estar ele vai te dar tudo aquilo que você necessita você é filho dele e também uma passagem muito interessante o que eu gosto é que vós seus deuses podem fazer tudo o que eu faço e muito mais é só você ter consciência daquilo que você pode fazer quando você traz essa consciência você busca essa sua consciência você encontra o seu melhoramento moral e o seu melhoramento no futuro da sua visão futurista Patrícia está me pedindo para fazer comentário sobre onde está o teu tesouro aí está o seu coração essa é uma das passagens que faz conexão com esse texto passagem belíssima que também está nesse discurso do Sermão da Montanha passagem que fala sobre essa interiorização onde a gente coloca a gente focaliza as nossas aspirações aí a gente cria o nosso tesouro o que significa dizer que para onde os nossos sentimentos são canalizados é aí que a gente constrói o nosso castelo a gente edifica a nossa obra e por essa razão aqueles que edificam que colocam sentimentos apenas nas questões exteriores acabam por não acumular tesouro nenhum o acúmulo dos bens espirituais então é interessante isso porque é uma passagem bonita tem uma poesia mas tem uma profundidade também doutrinária aí a gente vê isso na literatura mediúnica é o indivíduo que cultivou cultivou a sua vida interior cultivou o seu aprimoramento pessoal seu aprimoramento espiritual portanto viveu também da vida moral e não apenas da vida material o corpo não era era uma finalidade era um meio o problema é que a gente confunde as coisas a gente colocou o corpo e a vida material como fim em si mesmo mas o corpo é um meio é um recurso que a gente dispõe o corpo só ou melhor só tem como finalidade principal o aprimoramento do espírito não é que não seja a única finalidade mas é a finalidade principal ou seja portanto é um meio a finalidade de si é aprimoramento da alma da mesma forma que Jesus fala dessa dicotomia da roupa e do corpo ou seja o corpo vale mais do que a roupa a alma vale mais do que o corpo não é que o corpo não valha só não vale tanto quanto porque é transitório e tem uma finalidade específica tem uma necessidade específica foi elaborado para tal interessante isso daí eu mergulho na matéria para da matéria me libertar através da experiência do corpo eu me aprimoro em relação à matéria e transcendo em relação à matéria eu supero a matéria na matéria essa é a ideia então o tesouro é aquilo que eu alimento o tesouro é aquilo que eu alimento dentro de mim mesmo daí o símbolo do coração como esse símbolo daquilo que é sentido porque os sentimentos é aquilo que é mais do que alimentado pelo pensamento o sentimento é a tônica que predomina em nós por isso que é difícil mudar de sentimentos por quê? porque para mudar de sentimentos primeiro eu pensei eu me programei por fazer por praticar daí a obra espírita é toda por praticar por quê? o exercício do serviço do trabalho vai me aprimorando vai modificando os sentimentos e não de uma hora para outra daí em nenhum momento da obra espírita a obra espírita lhe força a sentir de modo diferente se tem alguém que lhe é antipático a obra espírita não pede para você morrer de amores por essa pessoa pede para você não fazer o mal a ela e se você conseguir fazer o bem você está transcendendo chegará o dia que você vai sentir mas é natural todas as doutrinas antes do espiritismo reprimiam as criaturas em sentimentos que não eram naturais que eram incompatíveis a doutrina parte do exemplo da conduta para o sentimento mas é o sentimento que define que é o termômetro do espírito no além é o quanto eu sinto que eu irradio porque o sentimento é a tônica da evolução moral da evolução moral agora para eu sentir eu estudo eu leio eu reflito eu penso eu oro eu pratico porque senão a gente vai fazer aquela dicotomia que muita gente faz tem aqueles que acham que é só se intelectualizar que é um exagero e outros que é só sentir eu vejo muito espírito assim o importante é o amor só sentir é só dar vazão o sentimento e se tem alguém que tem um sentimento psicopata dar vazão o sentimento é melhor não dar não é só sentir é saber direcionar e desenvolver os sentimentos elevados porque se eu também se eu for também uma sensitiva humana qualquer coisa que me toque eu fecho e o que há de espírito sensível que não pode dizer isso aqui que de briga fica de mal joga praga no outro pede para os obsessores perseguirem que os guias vão se vingar imaginem porque é assim ninguém pode falar nada ninguém pode tecer nenhum comentário que a pessoa já fica magoada então existe isso também no nosso nosso meio o tesouro eu acho que tem essa riqueza que é aquilo onde eu foco aquilo que eu alimento aquilo que eu acolho que eu abraço no sentido de desenvolver isso sim vai fazer parte da minha tônica e isso será meu tesouro o tesouro que eu que eu quis abraçar para um lado ou para o outro para um lado ou para o outro qual foi o tesouro do rei Midas mitológico ouro que não valia nada naquele contexto pegou a própria filha e a filha se transformou em uma estátua de ouro ia beber água morta de sede e a água virava ouro então o que é que adianta recursos materiais nesse sentido egoísta isolado é uma mensagem profunda essa mensagem do tesouro interior porque não tem nada a ver com posse material tem a ver com aquilo que eu faço de mim mesmo por dentro aquilo que eu me transformo com as coisas pelas quais eu passo eu realizo por fora para internalizar por dentro à medida que eu ajo exteriormente eu faço a obra exterior para construir uma obra interna que é essa que eu vou levar os grandes missionários à medida que eles faziam o bem eles iam crescendo com o bem que eles faziam eles iam sendo transformados pela obra que criavam a obra que eles criavam fora transformavam eles você pega Divaldo Franco da década de 50 na Barão de Cotegipe na calçada e agora século XXI é um Divaldo transformado pela obra que ele fez a obra que ele fazia ia transformando ele as viagens as palestras e a atividade que ele desempenhou foi transformando ele de maneira diferente e assim por diante Chico Xavier todos também parece uma medida quer saber como está o teu tesouro o óleo do teu coração onde estão os seus sentimentos onde estão os seus sentimentos por isso que a gente é medido pela tônica dos sentimentos é uma irradiação o quanto a gente irradia e isso não é fácil tem que ter exercício tem que ter hábito a ideia de Emmanuel disciplina, disciplina, disciplina é isso ninguém desenvolve as grandes virtudes sem repetição sem insistência ninguém ama devotadamente de uma hora pra outra eu costumo até brincar o amor à primeira vista não é de primeira vista é de segunda de terceira de quarta vista